e é demorar assim para me adaptar aqui na comida da escola né nas comidas da escola que eles dão porque é muito diferente tipo hoje a minha amiga ela traz comida de casa mas às vezes ela pega lá no lugar no ano passado a gente pegava só que agora a gente só leva de casa que ninguém se adaptou com a comida é ela foi lá e pegou aí agora a gente não escolhe mais a comida que a gente quer eles pegam um prato um pratinho de isopor um pratinho não né é um aqueles pacotes sabe quando você vai na padaria e pega para a viagem é eles pegam esses negocinhos assim né aí eles colocam todas as comidas que eles iriam iriam servir servir aí as crianças pegam vão até o caixa né que não é a gente que paga né a gente fala o nosso nome daí desconto do cartão né o cartão do nosso pai é assim aí no Brasil o almoço era um almoço né arroz feijão batata comida né aí aqui não é é pão com peanut butter esqueci o nome em português é amendoim isso é isso é e nuggets pizza é aí eles colocam junto mais uns fritas junto tem uns leite leite também aqui tem leite que assim ó tem leite puro leite com tódico é um tódico agora eu não sei que tódico é esse um demais nunca bebi né porque eu não gosto é bebi uma vez né para experimentar o que que é e tem um que é de morango que tipo uma pessoa um dia derrubou no chão e aí parecia um negócio que eu não quero falar a coisa e é só gente é só comida engordativa né é só oh my god fat food fat food ok tem muito americano na sua escola era isso que eu ia te perguntar tem muito americano tem é maior do que brasileiro é tem maior maior quantidade do que brasileiro né tipo se você vem aqui no meu condomínio é só tem quatro pessoas que eu conheço quero na sala do ano passado na sala de agora são americanos tipo e aí no condomínio do lado é todo o resto de de criança mas tudo no condomínio do lado tudo americano tem os brasileiros também né mas é a maioria é americano mas a escola é pública é isso é tem tipo sei lá é uns sei lá 20 brasileiros e sei lá setecentos setenta americana não setecentos tá não entendi é tipo sei lá três quartos de 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 americanos de americanos né é então é bastante é bastante americano isso é legal você fez amizade com americanos sim ontem mesmo tava brincando com o vizinho da minha amiga tava brincando o vizinho da minha amiga e a minha amiga e eu tava jogando futebol americano é aí um amigo dele saiu ali da casa da frente daí ele perguntou se a gente foi lá brincar com ele eu falei que sim daí a gente brincou tá daí o menino falou que eu sou muito boa de jogar futebol é fortnite não o vizinho americano porque a minha irmã aqui só fala de fortnite tá só lembra de fortnite não fala não fala de comida não fala de mais nada oh my god the only play video games video games video games eu não lembro muito dos horários de celular sabe tipo porque aqui tipo aqui ainda são sei lá 5 48 daí o que acontece o não não é isso que eu quero falar não é que nem eu esquecendo das coisas é então é que no computador da minha mãe mostra o horário daqui só que ele mostra o horário horário sabe tipo ele não mostra tipo sei lá 16 e tanto ele mostra 5 ah tá 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 é diferenciar é diferenciar é esse é os números aí eu brinquei ontem das cinco e cinquenta e cinco às nove da noite que eu não sabia qual que era o horário né e aqui só escurece e depois eu voltei para casa da escuro seu ai que delícia nossa que delícia aqui pois aqui ó já tô no escuro já comecei a a nossa entrevista no claro é oh my god oh my god apesar que nem essa luz aqui tá funcionando nada isso aqui não tá funcionando nada mas é que seu quarto tá claro né é então seu quarto tá super claro ó tô assim com a luz ligada apaguei a luz ó meu Deus quebrou ah não não quebrou não não mas fica legal fica legal fica legal Juju ah fala conta outra coisa que eu fiz aqui né uma experiência aqui também na verdade não foi não uma experiência muito muito uma experiência né é foi meio que uma experiência de cientista mesmo né olha aqui tá verde tá verde meu cabelo como que você fez isso não sei eu trouxe a tinta do Brasil daí eu pintei de verde eu acho que vocês não conseguem ver porque assim olha aqui é que ele já ficou mais claro que lá vem meu cabelo onda ele ficou mais claro entendeu ó vai saindo tipo se você olhar aqui ó é entendi mais verde daí se você olhar em cima e aí e aí e aí e como é que foi para você é na escola os seus amigos as crianças na escola teve e aí gente... tem muita... tirando, fazendo brincadeira. Comigo nunca falaram nada, sabe? Tipo, nunca falaram, ah, sua inglês é ruim, você é brasileira. Tipo, a minha professora mesmo falou assim, ó, quem fala português? Três pessoas, né? Eu e mais duas pessoas levantaram a mão. Aí ela falou assim que queria aprender a falar português. Tipo, ela não fala nada, tipo, nossa... Ah, que legal. Você tem que ter um apoio. Só que eles não... Eu acho que eles têm vergonha de falar, né? Eles mandam cartas. Tipo, ontem, né? Eles mandaram uma carta falando que eu precisava de reforços, né, mãe? Reforços. E aí eu teria reforços na escola mesmo pra melhorar o inglês. Tá. Porque tem às vezes, né, que eu fico perguntando umas coisas pra minha amiga. Por quê? Porque a professora fala, tipo, correm, tipo, é o Flash, sabe? O Flash correndo. Aí como que ela não fala? É, aí não. Aí não dá pra entender nada, sabe? Aí eu tenho que perguntar pra ela. E também tem alguns jogos aqui que não tem nada a ver com os nomes. Jogos, não. Umas brincadeiras que não tem nada a ver com os nomes aí do Brasil. Aí, tipo, Green Line é aquele jogo que o... É tipo batata quente, sabe? Que a pessoa vira, aí ela fala, batata quente, 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 e queimou. Tá. Aí tem aqueles outros que é assim, ó, que é... A pessoa vira, conta até 10, e aí a gente tem que parar. Quem chegar na pessoa primeiro ganha. É, status. Aquele jogo é status, sabe? Vira, quem chegar na pessoa primeiro ganha. Aí tem um outro que é assim, Green Line, Red Line e Yellow Line. Quando a pessoa fala Red Line, a gente tem que parar. Quando a pessoa fala Yellow Line, a gente pode andar. Quando a pessoa fala Green Line, a gente pode correr. Mas aí, se ela virar, se ela falar Red Line, e tiver alguém correndo ainda, ou andando, ela pode pegar a pessoa, ela pode tirar a pessoa do jogo. Mas depois volta de novo, né? Que é rápido até. Isso é educação física. Não. É, tipo, hoje, né, o nosso... A gente tá trocando de lugar toda hora. Tipo, sexta-feira eu brinquei no parquinho. Ontem, eu brinquei aonde? No lugar de ônibus. Ah, tá. Porque tem que ser separado, né? As crianças têm que estar separadas uma da outra. Aí, hoje, era o meu dia, era o dia da minha sala brincar no parquinho. Só que tinha outra sala lá. Entendi. Aí, a gente ficou no espaço do gramado, que é um outro espaço. Tipo, uma sala, ela só pode ficar no espacinho do parquinho. Tipo, que é onde tem o brincadão. Tem um negócio preto, assim, no chão. Você não pode passar daquele negócio preto. Se não tiver ninguém lá no parquinho, você pode passar. Mas, ó, minha sala tava lá, então não podiam passar. Por causa do distanciamento. Por causa do distanciamento. Aí, a gente brincou do quê? De green line, yellow line e red line. Aí, a gente começou a brincar, porque não tinha nada pra fazer. A gente não podia pegar a bola. Não podia fazer nada. É, porque senão a bola fica passando de mão em mão. É, então, mas você também não pode, tipo, você não pode encostar na pessoa. Você perde o ponto no... Você perde o ponto na escola. Ah, tá. Quando você... A gente tem... Sabe aquela lista de... Pessoa, sabe? Que fala Júlia, check, Lucas, check, que tal. É... É, a chamada. Minha mãe diz chamada. É chamada, mas eu não lembro, né? Aqui, eles têm um telão gigante. Acho que dá pra gente mexer com o dedo, assim. Daí, dá pra escrever no telão. Só que não com escrever com teclado. Escrever, tipo... Tem duas canetas pra você escrever no telão. Ah, é verdade. Consegue apagar com a mão também. É... Aí, eles colocam lá no negócio e aí eles mostram que tem gente que tem três pontos, tem gente que tem dois pontos, tem gente que tem um ponto, tem gente que tem quatro pontos. Eu tenho dois pontos ainda. Mas ainda só tem, só a pessoa que faz tem, só tem quatro pontos. Então... Tá. Não, mas acabou de começar as aulas também, né? É, claro. Claro. E se você, tipo, encostando na pessoa, você perde dois pontos. Se você começar a falar quando a professora ou um aluno tá falando, você perde quatro pontos. Eu, tipo, quem tem, tipo, um ponto não adianta nada, né? Você só perde um ponto. É. Não perde quatro. Entendi. Ah, mas isso é legal. É tipo o game que eu fazia em sala de aula, né? É. Bem legal. Bem legal. Jujuba, pra gente terminar, vamos pra pergunta que não quer calar. Que a hora que eu fiz, né, o Cauã entrou aqui enlouquecidamente, né? Essa criança doida. Então, vamos lá. Você tinha... You had a dream. And your dream came true. So, you went to live in the United States. So, now, this is not a dream anymore, because you're living your dream already. Yeah. Do you have another dream now? Yes. And what is it? I need to speak Portuguese now, because I have a lot of things that I don't remember how to say in English. I have things that I know. So, if I make, like, one thing in Portuguese, one thing in English, one thing in Portuguese, one thing in English... That's fine. That's fine, yes. You just choose whatever you want to speak. É, assim. Antes do meu sonho era me morar aqui, né? Já realizou e tal. Agora, quando a minha mãe era criança, ela tinha um buggy amarelo. Começa por aí. Você acha que você já sabe, né? O que é. O meu sonho seria ter um mini buggy pra poder andar por aí. Só que, assim, primeiro, eu preciso aprender a dirigir, né? Um mini buggy. Eu sei, mas... Porque, assim, eu pego o brinquedo do Alec, por exemplo. É um carrinho do Alec. Que... Não é um carrinho, né? É um carro que ele entra dentro e dirige, né? Vai até... 40 quilos, acho. Não, menos. Acho que um pouco menos. É... Aí eu podia entrar. Aí, várias vezes, eu entro lá e começo a dirigir. Então, o carro tem marcha, tem tudo. A 15 quilos. A 15 quilos? E eu entro com 34? É. Ah, sei lá. Tanto faz também, né? Entra, mas você tá correndo o risco de... Do negócio ir abaixo, né? É, é tudo bem. Então, é por isso que, quando eu desligo o carrinho na roupa da casa da Tia G, ele vai pra trás. Exatamente. Ele não dá pra trás. Exatamente. Exatamente. Agora você sabe. Exatamente, teacher. Exatamente. Então, né? Aí, quando eu entro lá no carrinho dele, eu ligo o carrinho, né? Com a chave. Daí, depois, eu... Vou lá, mexo na marcha lá, que é aquele negócio que fica no meio, você mexe assim, sabe? Daí, eu mexo, daí eu pego o carrinho, daí eu pego no... Uma coisa que eu esqueço do nome. Ah, no volante. Daí, eu aperto o botão... Daí, eu aperto o botão, não, eu esqueço do nome. Eu empurro o botão com o meu pezinho, né? Esse pezinho aqui. Ah, você aperta o acelerador. É, aí eu vou pra frente. Daí, quando eu quero parar, ou eu tiro o pé, ou eu aperto com o outro pé no negócio pra parar. Aí, a marcha vai... Então, acho que esse sonho vai demorar um pouquinho pra come true, né? É. Vai. Muito, na verdade. Não nem um pouquinho, é muito. É, acho que vai demorar realmente um certo tempo, né? Precisa ter outros sonhos por aí. Vai demorar, tipo, uns 15 anos. Mentira. Vai demorar, tipo, uns 5 anos ainda, né? Pra mim poder ter... Ah, eu acho que vai mais até. Vai ter 15 anos pra poder andar de carrinho, né? Porque pra mim poder dirigir, eu tenho que ter 15 anos aqui. Exatamente. 15, pra poder tirar... 15, você tira... Você tira a sua primeira carta de motorista, que é aquela que você pode dirigir pra alguém do seu lado. Não, né? Minha mãe vai ter que ficar do lado de mim no bug. É, exatamente. Exatamente. Eu tirei... Minha primeira carta de motorista foi americana. Minha primeira carta de motorista. Eu tinha 17. E aí, depois, quando eu voltei pro Brasil, meu pai queria que eu tirasse logo. Não, eu não podia usar a mesma, porque não é internacional, é diferente da nossa aqui. E daí eu fui com... Aí, depois que eu passei no terceiro ano... Ai, que fofo. Depois que eu passei no terceiro ano, aí eu fui tirar a minha carta de motorista. E aí, tirei minha carta de motorista aqui. O que foi bem diferente, porque carro automático é bem diferente de carro manual, né? É. Carro automático é esse que você falou, que é só apertar um botão e outro, ó. E é isso, vai. Só fecho. O manual tem a marcha. Você tem que usar a marcha. Então, é muito mais difícil. Agora, a gente está falando sobre carro, né? Daí, eu lembrei... É, carro, bug, essas coisas. Daí, eu lembrei de um negócio que... A gente falou de carro automático. Daí, eu lembrei de uma piada que o professor Fernando contou. Que foi assim, ó. Que um cara sem perna, não. Um cara quis criar um carro para as pessoas que não tinham pernas para poder dirigir. Daí, o carro, quando você falava assim... Obrigada, meu Deus. O carro andava. Quando você falava... Jesus amado, o carro parava. E era isso. Daí, o cara falou... Daí, ele entrou, né? Aí, ele falou... Obrigada, Deus Pai. Deus amado, sei lá. Esqueci, já. Aí, o carro andou, né? Aí, falava assim, ó. 300 quilômetros para uma ponte quebrada. 200 quilômetros... Não, 200 não. É, 200 quilômetros para uma ponte quebrada. 100 quilômetros para uma ponte quebrada. 10 quilômetros para uma ponte quebrada. 5 quilômetros para uma ponte quebrada. 1 quilômetro para uma ponte quebrada. 0 quilômetros para uma ponte quebrada. Aí, a ponte estava lá, quebrada, né? Aí, o cara esqueceu o que que fala, né? Aí, ele fala assim... Para, meu Deus. Não. Meu Deus amado. Aí, o carro parou. Aí, ele... Obrigada, meu Deus. O carro continuou andando. E aí, eu lembro disso. Todo mundo falava para ele ficar contando. Todo mundo falava. Todo mundo. Ele é ótimo, né? O professor Fernando. É. Muito legal ele, né? Muito engraçado. Muito engraçado. Nossa, muita gente boa mesmo. Outra coisa que o professor Fernando falou, que era a página 60 que a gente tinha que entrar no livro dele. Daí, ele colocou um 6 numa cadeira. Daí, todo mundo falou assim... Ah, professor, é 6, né? Não, era 60. Por quê? Porque o 30 e o 60, né? Muito bom. Tem umas piadas que ninguém... Ele é muito legal. Ele é muito, muito, muito legal. É. Olha, Jujuba, adorei. Thank you so much. Obrigada por você ter falado para a gente fazer essa entrevista. Foi muito legal. Very nice. Very nice. Thank you so much. I loved it. Jujuba, ó. Obrigadão. Adorei que você... Conversou comigo. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o vídeo de você. Super, super, super legal. Você tá linda. I miss you so much, my love. Thank you so very much. Thank you. And I hope to see some more videos of you, okay? Okay. Okay, baby. Oh, send a big kiss to mommy. Thank you. Bye-bye, everybody. Bye-bye, Jujuba. Bye-bye, Jujuba. Bye-bye. I love you guys, and I miss you so much, okay? Bye-bye. 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 Bye-bye.